Fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Gamer Shotcut trazendo para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre as coisas boas que tem acontecido com o nosso querido Xbox e as coisas que a Microsoft tem feito através do Phil Spencer. O Phil Spencer veio e deu uma notícia ao público que a equipe da Microsoft está trabalhando muito motivada devido ao que está acontecendo com a comunidade Xbox, as ondas positivas da comunidade Xbox. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o público do Xbox segue tão satisfeito com o que tem sido feito até agora pela Microsoft que isso tem motivado a equipe da Microsoft a fazer tudo o que eles estão fazendo. E família, isso é muito importante, isso mostra como os donos de Xbox tem ficado satisfeito com tudo o que tem acontecido com a nossa plataforma, com os games que tem chegado ao Game Pass, com o tratamento que tem sido dado a todos os usuários de Xbox. E como a gente tem falado aqui no canal, muita coisa importante tem acontecido. Eu quero aproveitar, pedir o seu like, pedir que você se inscreva no canal para que a família aumente ainda mais e compartilhe esse vídeo para a família crescer mais rápido ainda. E lembra que se você comentar, o seu comentário pode ser selecionado e aparecer no vídeo, assim como os comentários que você tem visto dentro desses vídeos. Se o seu comentário for selecionado, ele vai aparecer em um dos vídeos de segunda a sexta ao meio de 15. Você vai ser informado e o seu comentário vai aparecer aqui. Então família, essa onda que a Microsoft tem vivido com o Xbox ultimamente, de estar sempre em frente, estar sempre trazendo novidade, a gente ligar a televisão todo dia, ter alguma coisa falando sobre o Xbox, a gente vai para a internet, coisas falando sobre o Xbox, abre um grupo de WhatsApp, estar falando sobre o Xbox. Isso tem motivado realmente a equipe da Microsoft a correr ainda mais atrás de trazer notícias boas para nós. E não é só isso de notícia, eles têm trazido jogos, a gente tem visto os jogos chegando, a comunidade Xbox tem trabalhado muito internamente com os insiders para trazer atualizações que a gente quer, funções que a gente quer dentro do Xbox. Como eu falei no vídeo de ontem, a gente sabe que o Quick Resume, mostrar os jogos que estão em Quick Resume, é um pedido que todo mundo da comunidade Microsoft tem feito, a galera que tem o seu Xbox, o jogador que está ali, querendo saber o que é que tem aberto, qual jogo que está em Quick Resume, era algo que deveria ter saído já com isso? Eu concordo, eu acho que quando eles criaram o Quick Resume, não precisava muito esforço para raciocinar e entender que realmente seria legal mostrar os jogos que estariam ou não em Quick Resume. Porém, a comunidade pediu, cobrou e a Microsoft fez. Eles trouxeram essa atualização, ainda não está disponível para todos, está disponível apenas em teste, mas isso vai chegar em breve e vai ajudar muito a família. E o que eu estou falando, isso é o feedback da comunidade. Isso só acontece porque a gente se une e reclama. O cara que está lá sendo insider, que está testando, que está sendo cobaia pela gente, ele também vai lá e coloca a opinião dele no Reddit, eles têm lá os contatos dele no fórum, dá o feedback pelo próprio console, falando sobre tudo que tem encontrado, os problemas e também sugestões. E essas sugestões, elas têm trazido recursos que são muito bons e a Microsoft tem acatado essas coisas que nós pedimos a ela. Tanto quando foi quando deu a notícia do preço da Live Gold que ia aumentar, ela voltou e disse, não, beleza, não vamos subir o preço e ainda vamos deixar de graça o Free to Play, que era o esperado, era uma coisa que deveria existir já. E a Microsoft ouviu esse feedback na comunidade. E como o Phil Spencer está dizendo aí, eles estão ouvindo muito feedbacks positivos sobre tudo que a Microsoft tem feito pelo jogador e estão muito felizes lá e correndo ainda atrás de trazer mais coisas para a comunidade. A gente tem aí o jogo do beisebol que chegou, a gente tem o Outriders que chegou e tudo isso é fruto desse trabalho com certeza. Claro que a Microsoft está visando lucro, ela está tentando promover o produto dela. Ela quer tornar o Game Pass muito mais famoso e trazer muito mais assinantes para a plataforma. Ela está criando um desejo de consumo do Game Pass. Hoje em dia, até os sonistas, como a gente diz aqui, falam sobre o Game Pass. Todos eles cobram a posição da Sony que ela combata o Game Pass e apresente algo similar ao Game Pass. E isso é fruto de um feedback de comunidade, ao que o Phil Spencer se referiu. E não para por aí. A comunidade não se acalmou, a comunidade continua pedindo coisas, a Microsoft está trabalhando para trazer o áudio puro, sem codec para a gente e está trazendo outros recursos para a dashboard em breve, assim como o navegador do Chrome, que não demora muito, a gente vai ter isso chegando para todos os usuários. E família, esse é um passo importante. O Phil Spencer também foi perguntado sobre os jogos de computador. se os jogos de computador vão um dia rodar no Xbox. E a resposta dele foi sim, irão. Então, família, é algo que a gente tem que pensar também. O que mais a Microsoft está trabalhando para trazer para esse Xbox? Isso empolga muito o público, principalmente que é o usuário de PC. O jogador que hoje em dia está lá no computador jogando com o PC gamer dele, sabendo que um Xbox vai dar a possibilidade a ele de rodar os jogos que são feitos para computador também é um atrativo a mais para quem pensa em comprar um console de nova geração, principalmente. O Xbox já surpreende muito os usuários com os recursos que chegam até no mais barato, no Xbox Series S, que é o que mais falamos aqui no canal. O canal é realmente focado em Xbox Series S. Porém, família, é como eu estou dizendo, isso são notícias que agradam até o público de PC. A galera do Xbox Series X também vai ter isso. E trazer os jogos de PC, o Phil Spencer comentou, que é por isso que eles focam tanto no azul. Porque eles não querem fazer a gente ter que escolher entre um save game do PC e um save game do console. Eles querem unir tudo na nuvem. E a Microsoft diz que a prioridade dela, no momento, é o console. É trazer jogos para o Xbox. Mas que não fica descartado isso. E é algo que eles pensam, eles planejam fazer. Família, eu não me assustaria vendo isso chegar nos consoles, por exemplo, daqui a uns dois ou três anos. Isso seria muito interessante. Aumentaria ainda mais o potencial de se ter um console hoje em dia. Porque quando a gente fala sobre computador, eu mesmo, eu separo o computador para mim como trabalho. Mas tem gente que usa o computador para jogar também. E esse cara vai poder achar isso no console. Porque tem games que são exclusivos da plataforma PC. E se o Phil Spencer diz que eles estão trabalhando para trazer os jogos de PC para o Xbox, já mostra para a gente que podemos ter novidade nos próximos anos. E eu espero que isso chegue. Mas, é como ele disse, o foco agora é jogo para Xbox e Game Pass. Continue assim. A Microsoft está fazendo um excelente trabalho. E a Comunidade Unida tem conseguido manter a Microsoft no caminho certo. No caminho que agrada ao jogador, ao usuário, à sua base de clientes. A Microsoft tem que permanecer assim. Uma empresa que ouve o cliente e foca em trazer resultado. Família, a gente tem uma outra coisa acontecendo, que é a falta de videogame nas lojas. E essa Microsoft, trabalhando dessa maneira, tem criado um desejo tão grande que a gente não acha Xbox Series X em loja nenhuma para comprar. Está muito difícil. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o Xbox Series X está em falta. Você não consegue comprar um Xbox Series X. Teve relato de inscrito no grupo falando que comprou, pagou, conseguiu, achou a disponibilidade online, comprou. E a loja levou dois meses para entregar o console dele. Chegou a oferecer o dinheiro de volta. E eu acredito que isso tenha acontecido com muitos. Se você passou por isso também, deixe o seu relato aqui nos comentários, que eu quero saber quantas pessoas estão sendo afetadas por esses atrasos. Esses atrasos devem persistir ainda por muito tempo, porque o desejo de consumo desses novos Xbox está muito grande. É muita gente querendo comprar o Xbox Series X. Todo mundo que a gente conversa, que é gamer hoje em dia, tem uma curiosidade pelo console. Se o cara não quer o Series S, ele quer o Series X. Seja pela questão de rodar disco, ou pela questão da potência, que tem Master Flop, que é melhor, realmente é o melhor console da atualidade, é o Xbox Series X. Não tem como dizer que não é. Ele é quem tem o hardware mais potente da geração. E família, eu acho que isso vai durar ainda um tempinho, como eu disse há pouco. Eu acho que a gente tem que se preparar, porque está difícil para eles produzirem. Quando fala agora, fala sobre escassez de tudo. De placa de vídeo, de processador, de componente de HD, SSD. Em breve a gente vai ter muita falta de material aí, que pode levar a gente a ter um atraso ainda maior nos Xbox. Eu espero que não. Eu torço que não. Que a situação se normalize. Mas não é isso que a gente tem visto acontecer no mundo no momento. E tem uma outra notícia que eu não gosto muito, mas a gente tem que compartilhar aqui. É que o Immortal Fenix Rising, ele vai receber uma atualização, né? Uma DLC, na verdade. Eu não gosto disso. Um game que mal foi lançado, já tem DLC paga só para quem tem o Season Pass. Então, o cara vai ter que ter um Season Pass para receber essas três DLCs que estão incluídas no Season Pass, ou comprar DLC à parte. Mas, família, é isso aí. É o que é. O jogo recém-lançado já está lançando coisa para cobrar mais dinheiro das pessoas. Tem muita gente que compra até com o Rewards, né? Que junta dinheiro no Rewards para comprar isso. Aí o cara só consegue comprar o game base e agora fica saindo DLC em cima de DLC e não tem como o cara acompanhar tudo isso. Eu fico triste por essa situação. A gente tem isso em outros jogos, como no Destiny 2, por exemplo, que é cheio também de atualização e que só está, assim, disponível para todos porque realmente está no Game Pass. Eu comprava as DLCs do Destiny. Tinha que ficar comprando. Sai uma DLC, três meses, uma DLC. Três meses, outra DLC. Ou seis meses, uma DLC. Seis meses, outra DLC. E os jogos estão assim agora, né? A gente compra o Season Pass para ter pelo menos duas, no caso do Destiny. Eu comprava lá o passe de temporada e aí eu poderia ter as duas atualizações no Destiny, mas o Immortal Phoenix Rising, que é da Ubisoft, está aí fazendo a mesma coisa. Já saiu, 21 de abril aí, está saindo aí a nova atualização hoje e é isso, né? Não tem muito o que fazer, né? É só aguardar e comprar e gastar dinheiro. Infelizmente, é isso aí que a indústria de games quer com a gente. É tirar até o nosso último centavo. Mas uma outra notícia boa para falar aqui, né? Já que falamos de coisa ruim, é que a Sony voltou atrás e desfez a questão de desligar os servidores para a venda de jogos do PS3 e PS Vita. Ela não ia desligar o online, era só as lojas. Ela ouviu o feedback da comunidade, voltou atrás e vai manter a venda de jogos digital para o PS3 e para o PS Vita. Então, família, eu quero agradecer mais uma vez a todos que chegaram até aqui, pedir a sua inscrição, que você deixe o seu like no vídeo e compartilhe para essa família aumentar ainda mais rápido. E lembrando que é quando você se inscreve que a família aumenta. E eu quero pedir também que você deixe o seu comentário e se o seu comentário for selecionado, ele vai aparecer em um dos meus vídeos de segunda a sexta ao meio de 15. Eu vou te informar o dia e a hora que o seu comentário vai aparecer. Falou, família. Tamo junto e até a próxima. E lembra de conferir o meu vídeo de ontem que eu vou deixar aí no card e na miniatura. Tamo junto e até mais, família. Tchau, 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 tchau.